Bom dia. Em cada época, a paz é conjuntamente dádiva do alto e fruto de um empenho compartilhado. De facto, há uma arquitetura da paz, onde intervêm as várias instituições da sociedade e existe um artesanato da paz que nos envolve pessoalmente a cada um de nós. Todos podem colaborar para construir um mundo mais pacífico, partindo do próprio coração e das relações em família, passando pela sociedade e o meio ambiente, até chegar às relações entre os povos e os Estados. Palavras da mensagem do Papa Francisco para o passado dia 1 de Janeiro, Dia Mundial da Paz. Por vezes, basta a pausa de um minuto, para intuirmos a força do artesanato da paz. Aquela paz que todos podemos fazer acontecer com as nossas mãos, a nossa vontade, o nosso coração. A paz que Deus espera que aconteça. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto